E aí, beleza? Como se fosse ele, Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Horizon Oeste Proibido. Estamos em meio a uma missão muito louca aqui, em plena invasão de máquinas aqui em Sonora. Então, sem mais uma dúvida, deixa o dedo no velho like fortalecer o trabalho que é feito aí, mano. Deixa o dedo aí no like. Vamos lá. Caraca, olha o que é máquina ali, moleque. Meu Deus, estamos na roça. Você comanda. Cadê as armas? Bate ou não? Meu Deus do céu, que loucura é isso aqui. Come on! Come on! Come on! Come on! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porta de caldeirão? Tchau, tchau, tchau. Pra entender o que tá acontecendo lá, vai precisar de um desses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeira vez que mostra, dando uma coisa na mão mesmo, né? Luz azulcendo da porta. É, demora pra se acostumar. Sem medo, Sol. Eu te ajudo. Agora escuta. As novas máquinas são diferentes, mas perigosas. Isso significa que tem algo muito poderoso do outro lado da porta. Que que é nossa morte? Venham comigo E fiquem atentos Caraca, moleque Precisamos achar o núcleo desse lugar Cara, isso aqui lembra muito aquele filme Exterminador do Futuro, né? Cara, essa parte tecnológica do jogo é muito da hora também Tem máquinas aqui, vamos precisar eliminá-las Vou logo atrás Deixa eu ver o que que esse Galgante aqui Dano de Inshark Resistente a choque Que que é mais munição? Que que é mais munição? Precisa ter só o ponto de trás Ei, você aí Já foram todas? Então isso é um tal deidão? Onde máquinas nascem? É parecido com isso, mas Se as deusas raiz vêm e vão Elas não são apenas feitas aqui Mas também consertadas E o espírito? Que problema? Está aqui? Minerva? Talvez, mas Sinto que não é tão simples assim Outra parede Por aqui não dá Por aqui não dá Os cabos estão brilhando Já vi isso antes São uma espécie De infecção Sabe aquilo Que quer matar a gente? Ele assume o controle desses lugares E cria máquinas assassinas Ele se chama Hefesto A terra não visita montanhas Pilar de pistão Os cabos estão bloqueando o caminho Os cabos estão bloqueando o caminho para subir Esperem aqui Vou procurar outro caminho Ok Não funcionou As engrenagens precisam estar no lugar certo Mas eu não sei Não sei Não sei Não sei Se eu acertar as engrenagens para fixá-los Consigo criar um caminho Como é que foi sentado? Não funcionou Não funcionou As engrenagens precisam estar no lugar certo Para fixá-los Como é que foi sentado? Esse lugar Era da deusas regras Era da deusas regras Chocaram e nunca chocaram Mas não tive opção Mas não tive opção Era preciso ajudar você Você fez a coisa certa Noh Pode ficar em cima da placa? Desse jeito? Isso Fica aí Isso Fez alguma coisa Agora tem trata de gata lá em cima Caraca, moleque Que lugar lindo, hein? O que é aquilo além da parede? Mais pilares Se eu conseguir posicioná-los bem Vamos poder atravessar Mais uma placa Mas daqui não consigo atirar Nas engrenagens dos pilares E se eu achar algo Para manter a placa pressionada? Estou quase lá Tá bom Essa caixa deve ser pesada bastante Acho que a caixa passa por aquele escudo Mas vou precisar dar a volta Caraca, que massa Então, vai Funcionou As engrenagens nos pilares vão ficar expostas agora Parece que dessa vez são só dois pilares Tipo um cubo mágico Tipo um cubo mágico Isso aqui Eu conto a você Entendi Descanse Acho que agora dá pra avançar Como é que tá aí em cima, Eloy? Acho que tô chegando perto Mais pilares Deve ter uma placa Que eu possa pressionar Pra ativá-los Tá caramba Tá caramba Tá caramba Fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você tá de onda com minha cara? Tá, tá de onda com minha cara, só pode, mano. Em cabos do Hephaestus em volta do nódulo. Será que consigo combater? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga. Como eu faço pra voltar lá? Você tá bem aí embaixo? Tchau. Tchau. Tá. se eu caminhar ser lá embaixo pra descer? sim Não tem nada pra cá não, né? 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 Caraca! Não tem nada pra cá não, né? Caraca! 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 Em unidades A-59 e B-24 Qual é o objetivo dele? Ele assumiu o controle para criar máquinas assassinas Mas nem sempre foi hostil Ele fazia parte de algo ruim Algo que se chamava Gaia Ok Houch, para de barulho Mais aqueles cabos que brinda a porta A gente está chegando no núcleo Se preparem A gente pode botar Caraca, moleque Que bagulho é esse aí, véi? O que o Hephaestus fez com ela? Transformou-a em arma O que mais cedo ou mais tarde será acionada Quanto a sonora Se meu povo vira a sonora Se uma das nossas deusas nos atacar Sabe o que deve ser feito? Caraca, a gente vai ter que matar esse gigante aí, velho Falou Tá pronto? Peraí, será que é lá? Aquele domo de luz está protegendo a raiva. Sim. Deve ter um módulo por aqui que eu possa converter para desativá-lo. Peraí. Vou fazer um bagulho aqui. Tá bom, mais uma seria demais. Peraí. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?